Só sei chorar por ela Seu tchau deixou sequela Eu perdi o rumo, tô doido, eu assumo Você é vida que segue de boa sem mim Sabe o fundo do poço, eu tô mais pra baixo um pouquinho Ai, 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 tchutchuca Assim cê machuca o meu coração Ai, 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 tchutchuca Tô lelé da cuca, tacando pedra em avião Ai, ai, tchutchuca Assim cê machuca o meu coração Ai, 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 tchutchuca Tô lelé da cuca, tacando pedra em avião Só sei chorar por ela O seu tchau deixou sequela Eu perdi o rumo, tô doido, eu assumo Você é vida que segue de boa sem mim Sabe o fundo do poço Eu tô mais pra baixo um pouquinho Ai, 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 tchutchuca Assim cê machuca o meu coração Ai, 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 tchutchuca Tô lelé da cuca, tacando pedra em avião Ai, ai, tchutchuca Assim cê machuca o meu coração Ai, 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 tchutchuca Tô lelé da cuca, tacando pedra em avião Ai, ai, tchutchuca Assim cê machuca o meu coração Ai, 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 tchutchuca Tô lelé da cuca, tacando pedra em avião Tô lelé da cuca, tacando pedra em avião Ai, 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 tchutchuca Tô lelé da cuca, tacando pedra em avião